O Brasil está em estado de alerta devido a uma situação que já é considerada estado de emergência, mas tem uma boa notícia também, ao mesmo tempo, já estão trabalhando na vacina para casos de gripe aviária no Brasil. O Celso Kinder vai trazer os detalhes mais uma vez também direto na redação e nós vamos trazer uma reportagem completa na sequência a respeito desse assunto. Você, inclusive, já pode chamar a reportagem também na sequência, mas eu quero a informação, primeiro, positiva, que é da produção da vacina, né, Quirê? Sim, Samuel. O Instituto Butantan começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária. O processo ocorre desde janeiro deste ano. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela OMS e o primeiro lote já está pronto para o início dos testes pré-clínicos, ou seja, testes em laboratório. No Brasil, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, no dia 15 de maio, foram registrados os primeiros casos confirmados da doença em aves marinhas e silvestres. Ainda de acordo com o Butantan, a vacina começou a ser desenvolvida por conta da preocupação de que ela possa se tornar uma nova pandemia. O Butantan atua para preparar o país no enfrentamento de potenciais pandemias, como ocorreu no desenvolvimento e disponibilização de vacinas para a Covid-19 nos últimos anos. Vamos acompanhar, portanto, a matéria e a reportagem que abordam a produção aqui dessa vacina contra a gripe aviária no Brasil. Uma ave silvestre, conhecida como 30 réis de bando, foi encontrada em São João da Barra, na litoral norte do estado do Rio, infectada com o vírus da influência aviária, na última sexta-feira. Doze pessoas que tiveram contato com a ave foram monitoradas pela Secretaria de Saúde. Quatro apresentaram sintomas respiratórios e fizeram exames que deram negativo para H5N1. Até agora, são oito casos de gripe aviária em aves silvestres confirmados no país, sete no Espírito Santo e um no Rio. O vírus foi encontrado em três espécies de aves silvestres, além do 30 réis de bando, no atobá pardo e no 30 réis real. O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou o estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional por causa dos casos de H5N1 em aves silvestres. Essa medida tem como objetivo evitar que a doença chegue à produção de aves de subsistência comercial, além de evitar casos em outras espécies e em seres humanos. Estão suspensos os eventos com aglomeração de aves e foi instalado um centro de operações de emergência para ações referentes à gripe aviária. Essa portaria tem validade de 180 dias. O Brasil continua com o status de livre da influência aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal por não haver registro na produção comercial. A gripe aviária é uma doença causada por vírus que afeta aves e pode contaminar outros animais e seres humanos. A infecção é por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. A doença não é transmitida pelo consumo de carne, de aves e nem de ovos. Os casos em humanos raríssimos aconteceram pela transmissão direta da ave ou contato com fezes, a poeira das fezes, ou contato com a própria ave e geralmente pessoas que convivem muito com aves. Então é importante que toda a população fique atenta, não precisa alertar, não precisa entrar em pânico. Até agora não há registro de contaminação em humanos. No Espírito Santo, 33 funcionários do Parque da Fazendinha, onde foi encontrada uma ave doente, foram testados e todos deram negativo para a gripe aviária, de acordo com o Ministério da Saúde. Outros dois casos suspeitos no Estado estão sendo investigados. A minha dica é, se você vira uma ave, seja em casa, para aquela pessoa que faz, que cria aves, ou mesmo uma ave selvagem, principalmente uma ave selvagem, não pegue na ave e chame a zoonose, para que veja se aquilo foi um vírus H5N1 ou não. E a gente vai continuar acompanhando também o desdobramento, as informações, as medidas que estão sendo tomadas em relação a essa situação.